Oi gente, tudo bom? Finalmente eu vou trazer hoje pra vocês o tour pela minha escrivaninha, tour pelo meu home office, que vocês me pediram bastante depois daquela mudança aqui no closet. E se você não viu, eu vou deixar o link aqui do vídeo do tour pelo closet. E desde esse vídeo, gente, muita coisa mudou, eu fui mudando várias coisas até chegar desse jeito, que é o jeitinho mesmo que eu queria. Então sempre falava assim, depois eu vou gravar, vou fazer isso, depois eu gravo. E fui deixando pra depois, quando eu falei assim, não, agora tá bom pra gravar, eu também coloquei alguns vídeos na frente. Então hoje, sem mais enrolação, eu vou gravar o vídeo do tour pela escrivaninha, tour pelo meu home office, como vocês quiserem falar. E eu tô muito feliz de gravar esse vídeo, porque realmente foi uma realização de um grande sonho. Eu sempre quis um cantinho assim, inspirador, pra eu sentar e estar vendo os vídeos na internet, e eu acho que tá bem a minha cara mesmo. Espero muito que vocês gostem. Eu vou filmar do jeitinho que eu gosto de ver. Espero que vocês também gostem, conseguiam ver tudo aí certinho. E eu falei dos móveis nos vídeos da redecoração aqui do closet, mas eu vou falar bem rapidinho aqui. A essa estante aqui, que sempre me perguntam, aparece nas minhas fotos do Instagram. Essa estante, ela é do Ponto Frio, eu comprei no site do Ponto Frio, mas a marca é Politorno. É estante de 10 nichos, tá? Uma também de 12, mas tava esgotada, então eu comprei essa de 10. As cestas que vocês vão ver aqui em cima da estante, é da Tides. Essas prateleiras, uma eu comprei, se eu não me engano, na Casa de Vídeo, e a outra foi no Amigão. A mesa é uma mesa muito antiga, que eu já fui até minha penteadeira, mas ela também é do Ponto Frio e também da Politorno. O gaveteiro também é da Politorno e também do site do Ponto Frio. A mini estantezinha que fica aqui do lado também é Politorno, também é do Ponto Frio. Eu gosto muito dessa linha. Quando eu vejo que o móvel é da Politorno, eu me animo de comprar, porque são móveis bons, tá? Super recomendo. E em cima da minha mesa, vocês vão ver que tem um vidro que eu mandei fazer no tamanho da minha mesa, boleei as pontas pra não ficar aquela ponta que machuca, e eu fiz numa viraçaria aqui de perto de casa mesmo. Então vamos lá pra vocês verem todos os detalhes. Então a estante já falei pra vocês de onde é. Se vocês quiserem, eu posso fazer um bookshelf tour, mostrando todos os meus livros. Ainda tem muitos livros que eu quero ler e muitos livros que eu quero comprar. E ali em cima eu deixei duas cestinhas que eu achei mais fácil aqui, ó, pra organizar. Então uma tem coisas de cabelo e a outra tem coisas de artesanato, essa daqui. Tá bom? Aqui, gente, eu deixei esse quadrinho do Bad Dog, que eu achei a coisa mais fofa. Depois eu deixei esse meu ursinho de pelúcia, que eu ganhei do meu marido quando ele me pediu um casamento. Depois tem essas duas latinhas que eu ganhei e vem nesses kits aí. Uma é de chocolate, a outra é o kit da Benefit. Na maior eu guardo capinhas de celular e na menor não tem nada. Nessa outra caixa que tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer uma caixa de MDF muito linda. Eu vou tirá-la aqui pra mostrar pra vocês. Então a caixa é assim, ó, ela é muito, muito linda, tá vendo? Tem esse poema, essa fadinha muito bonito. Aqui ela é assim, ó, toda decoradinha. E dentro dela eu guardo todos os meus marcadores de página e ela é roxa por dentro. Já nessa segunda prateleira eu queria muito essa plaquinha, então eu fiquei muito feliz quando eu consegui achar essa claquete. Tem tudo a ver, né? Então eu comprei essa claquete. Tem também esse arroba de MDF que eu pintei. Tem esse acrílico aqui, gente, que eu boto post-it. Eu quero comprar ainda vários outros, mas ainda não investi nisso, né? Pra ficar bem completinha, bem bonita. E aqui eu tenho essa caneca que tem um valor sentimental muito grande pra mim, então eu não gosto de usar. Eu deixo aí com todas as canetas fofas que eu tenho, tá bom? Ó, tem essa de diamante, essa de flor, essa de enfermeirinha. Essa lapiseira que é o fantasminha. Essas aqui, ó, que eu comprei com uma amiga do trabalho. Essa aqui. Então todas as canetinhas fofas ficam aqui. Eu tinha bem mais, mas eu acabei me desfazendo. Então aqui, gente, a minha estante de livros. Eu ainda quero decorar mais, quero colocar mais funcos. Eu tenho poucos, na verdade só tenho um. Então essa parte aqui do Harry Potter é a parte que eu mais gosto. E eu quero comprar aqui o trio, né? Do Harry, da Hermione e do outro que eu esqueci o nome agora, do Rony. E quero comprar também o Dobodoro. Eu quero fazer uma coleçãozinha dos personagens do Harry Potter, na verdade. Mas vamos comprar nisso aos poucos, tá? E aí aqui, gente, tem todos os restantes dos meus livros que depois eu posso fazer um videozinho pra vocês. Vindo aqui, gente, logo abaixo da prateleira, eu tenho esse meu quadro de cortiça. Esse quadro de cortiça eu amo, sempre quis muito um quadrinho assim. O que eu acho mais fácil pra pregar, lembrete, do que aquele branco pra escrever. Então aqui eu deixo sempre fotinhos, ó. Tem fotinhos de pessoas especiais. Tem fotinhas minhas e do meu marido, né? Que é muito especial. Tá faltando uma foto da minha família, que eu não tenho. Na verdade, eu tirei foto com a minha família, só que amarelou. E aí eu troquei. E tinha também muita foto. Aí eu deixei só essa, que eu achei que ficou mais limpo. Mas depois eu vou trocar por outras fotos e aí eu vou imprimir uma da minha família, tá? O que eu tô sem aqui no momento. E aí tem fotinhos também da galera da escola, pequenininha. Tem fotinha do Tiago bem no início do nosso namoro. Tem a recordação da Bienal. Uma fotinha do nosso prédio. E aqui os horários da academia. Em cima da mesa, gente, tem algumas coisas. Mas eu tento deixar o menos poluído possível. Porque eu não gosto daquela mesa cheia de tralha. Eu não funciono bem, tá? Então aqui nesse cantinho eu deixei o meu estojo. Que é meu xodó. Que eu uso sempre aqui no meu planner. Então fica o planner e o estojo aqui. Aí aqui eu tenho esse porta-caneta. Que eu deixo canetas esferográficas normais. Que às vezes eu preciso rapidinho pra uma anotação. Algumas canetas de gel. Algumas canetas diferentes. Uma tesoura. Ah, aqui também tem uma foto da minha filhada. E tem uma foto, nossa, minha e do Tiago com a minha sobrinha. Aí voltando aqui, né? Esse porta-caneta, ele é da Calunga. É de câmera, minha cara. E aí eu deixo essas canetas. E também tem esse negocinho aqui. Que ficam essas coisas de escritório pequenininha, né? Que é sempre bom ter a mão. Então eu deixo aqui. E aí esse negócio de caneta fica em cima. Deixo sempre esse copinho pra eu ficar bebendo água. Porque senão eu esqueço de beber. Então eu sempre encho quando eu vou sentar aqui. Aí aqui nesse cantinho, gente, ficou o meu globo. Que é uma luminária maravilhosa. Eu sou apaixonada nesse globo. E ele fica muito lindo. Tanto aceso quanto apagado. Deixa eu acender pra vocês. Pera aí. Olha ele aceso, gente. Que lindo que ele fica também. Tá bom? E é meu xodó aqui do meu home office. Aí aqui, gente. Eu guardo canetas, né? Então todas as canetas coloridas que eu tenho. A maioria tem marca-texto. Tem essas canetas permanentes. E essas canetas assim. Tanto da Estabilo. Quanto da MAPID. Quanto da... Compacto, né? Aí eu acho que as Estabilos não estão aqui. Mas enfim. Essas canetas coloridas. E aqui nesse outro eu guardo as Estabilo Bosch. Que são marca-texto desses assim menorzinhos e super fofos. Aí eu deixo aqui dentro, tá? E tem esse lápis também muito fofo. Que eu gosto de deixar aqui. Acho que fica bem bonito. Então fica ali. Aqui tem meu mouse pad. Que eu mesma fiz, tá? No mesmo vídeo da caixa que eu falei pra vocês. Aí tem meu mouse. Eu quero muito mouse branco sem fio. Mas eu ainda não achei. E aí tem o meu computador. Que eu vou deixar aqui na tela o modelo dele pra vocês. Que sempre me perguntam. Mas o que eu tenho pra indicar pra vocês. Primeiro. Ele é maravilhoso. Porque a bateria dele dura horrores. Meu marido fica até louco. Porque a dele não dura nada. E o meu dura muito tempo. E por que eu comprei esse computador? Porque ele tem a placa GeForce. Então assim. Vai ser muito difícil desse computador que é... Travar. Tá? E ele é um Core i5 7ª geração. Então assim. Duas coisas que você tem que ver. Num computador. Pro computador ser de qualidade. É o processador. É muito bom esse Core i5. O Core i7 ainda melhor. Mas o meu é o Core i5 7ª geração. Que é uma máquina. O GeForce também é muito bom. Tem essa placa de vídeo dedicada. E também é importante que a memória seja boa. A minha memória é de 8 GB. Que é muito pro computador. E o HD é de 1 TB. Então assim. O computador é maravilhoso. Tá? Eu acho que o modelo é essa partezinha aqui. Mas se vocês colocarem computador Samsung. Notebook Samsung. Core i5. GeForce. Vocês vão achar esse modelo aqui. Tá? Ele é bom. Ele é caro. Na época eu paguei um pouquinho caro. Mas é maravilhoso. Tá bom? Aí aqui descendo. Eu tenho a minha lixeirinha aqui. É muito útil pra mim. Tem sempre lixo aqui. É ótimo. Porque não fica lixo pelo chão. Fica lixo pela mesa. Eu sempre vou esvaziando a lixeira. E aqui nesse gaveteiro. Eu utilizo como apoio. Eu guardo algumas coisas de artesanato. E outras coisas de papelaria também. Que eu vou mostrar pra vocês já já. Aqui. Deixa eu falar rapidinho da minha cadeira. A minha cadeira é uma cadeira muito antiga. Já me acompanha há mais de 5, 6 anos. Eu nem sei. Eu gosto bastante. Mas em breve a gente vai ter que trocar. Eu deixo sempre essa almofadinha. Que eu gosto pra ajudar, né? No apoio. Tem esse meu de pescoço. Que eu uso mais quando eu vou maquiar. Tá? Mas fica aqui penduradinho. Porque eu não tenho outro lugar pra guardar. E aí agora. Então deixa eu mostrar as gavetas. Bem rapidão pra vocês. Deixa eu mostrar do gaveteiro. Essa primeira gaveta é uma gaveta da bagunça. Que eu guardo nota fiscal. Guardo meu fone pra editar. Meu carregador. Fios e várias coisas. Tem algumas canetinhas aqui também. Tem uma carteira que é pra levar pra minha sogra. Tem coisas livres. É a gaveta da bagunça, tá? Essa segunda gaveta fica um papéis. Nessa parte aqui, ó. Tem vários papéis. Aqui tem mais fotinhos. Tem os portadores. Tá? Tem muitas fotos aqui. O calendário que eu comprei da casa de Holanda. Fica tudo aqui dentro. Aí, ó. Tem essa cesta aqui. Que é porta papel. É ótima pra organizar. E tem essa outra cestinha aqui. Que eu comprei tudo na Tacadão Posto 13. Essa aqui fica um papéis de scrap, extenso. Tem uma peça pronta. Fica tudo aqui. Coisas de artesanato. Tá? Tem lixa. É minha baguncinha de artesanato. Ó o pé da pessoa. E aí, essa última gaveta ficam minhas tintas. Eu tenho bastante tinta. Isso é porque eu já usei em várias. E tem também aqui negócio de cola quente. Que eu não tinha onde botar. Botei aí. Essas duas gavetinhas. Nessa eu guardo meus óculos. Ali tem umas coisas de papelaria extra. Tem meus óculos de sol e de grau. Aqui eu tenho esses papéis que é ótimo pra fazer anotações. Quando a gente precisa anotar alguma coisa, tá no telefone. Tem envelopes. Tem esses bloquinhos aqui pautados. Tem esse outro bloquinho pautado. E tem esse outro bloquinho aqui também que eu adoro. Ó, já aproveitando que dá pra ver. Tem essas cartelas de adesivo de lousa. Tem esses adesivos 3D. Tem caderninho. Meu caderninho de finanças. E esse caderno aqui é, na verdade, uma pasta catálogo. Que eu organizo todos os meus adesivos do planner. Aqui também tem grampos. Tem calculadora. Um monte de coisa lá atrás que eu não uso muito. Essa é a minha gaveta da alegria, gente. Sou apaixonada nessa gaveta. Então aqui fica a mesa, o washtapes. Aqui ficam várias coisas de post-it. Marcadores que eu tenho. Cortador. Tesoura. Essas canetinhas fofas também que foram do meu chá de lingerie. Esse estojinho eu ganhei do hospital que eu trabalho. Tem o porta-copo que às vezes eu boto o copo em cima. Meu porta-cartão de visita. Grampiador. Aqui tem esses clips, né? Que eu adoro. Aí aqui fica dois potinhos que eu guardo coisas variadas. Aqui tem cola. Cola com glitter, apontador, grafite. Várias coisinhas. E aqui ficam os meus carimbos, tá? E é basicamente isso que eu tenho aqui. Minhas washtapes. Aqui ficam também réguas. Eu tenho duas réguas assim, ó. Uma transparente e uma roxinha. E aqui dá pra ver. Tem aquelas réguas de letras que eu também tenho. E é isso. Minhas coisinhas de papelaria, tá? Então depois desse quadradinho aqui, né? Que fica meu home office. Tem essa outra parte. Que às vezes eu considero parte do home office. Às vezes não. Mas é um móvelzinho que eu já vou mostrar logo agora. O que tem dentro dele. Aqui em cima ficam os meus esmaltes. Que se não sair o tour ainda por eles. Eu vou mostrar pra vocês. Né? Fica aqui uma fotinho. Aqui eu tenho esse letreiro luminoso. Que ele descangalhou. Não tá acendendo mais. Aqui eu tenho essa lata maravilhosa. Eu amo essa lata, gente. Que ficam mais esmaltes. Nesse aqui eu deixo cartõezinhos de visita. Uma bomboninha vazia. Dois livros que são bem legais. Eu gosto muito. Que é o de letra, caligrafia pra relaxar. E de ar em tópicos. Ali eu tenho essa hashtag que é um cofre. Embaixo tem esse sapatinho que é um porta-durex. Aqui eu tenho a minha maletinha que é coisa de unha. E aqui embaixo tem essas cestinhas. Que eu organizo algumas coisas de artesanato também. Tá? E é basicamente isso que fica aqui. Eu gosto bastante. E é esse o meu cantinho. Gente, eu sou apaixonada pelo meu canto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fui montando tudo aos pouquinhos. Às vezes eu mudo algumas coisas. Como eu mudei as fotinhos. Eu achei que assim ficou bem melhor. Ficou menos poluído. E é um cantinho que eu passo muito tempo no meu dia. E gosto bastante. Me inspira muito. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.